Tá legal aí, boys? Tá legal aí? Ei, ei. Depende do meu. Amar, 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 amassar a lataria. Amar, 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 amassar a lataria Amar, 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 amassar a lataria Amar, 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 amassar a lataria Amar, 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 amassar a lataria O DNA dessa menina é igualzinho ao do pai dela Todo mundo sabe na favela E a cara do mundo vai assumir Vai assumir, Valdir, vai assumir Vai assumir, Valdir, vai assumir Vai assumir, Valdir, vai assumir Vai assumir, Valdir Quando eu era mãe dessa menina Agora vai ganhar a minha atenção É que me cria pra uma justiça O Valdir vai conhecer a lei do não É que vai assumir Vai assumir, Valdir 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 Que nossa comunidade Nossa comunidade Nossa comunidade não quer violência O DNA dessa menina é igualzinho ao do pai dela O DNA dessa menina é igualzinho ao do pai dela Todo, 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 todo Todo mundo sabe na favela Que a cara do mundo é cara do mundo É que vai assumir, Valdir Que nossa comunidade Nossa comunidade não quer violência Que tu quer, que tu bem Que tu quer nenê Que ту quer, que tu bem Dennê O Supremo Bala 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 Lança balança Lança balança Balança de precisão É, é, bala, 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 bala de precisão A justiça cuida pobre é bala de precisão, a justiça cuida pobre é panela de pressão A justiça cuida pobre é bala de precisão, a justiça cuida pobre é panela de pressão O Supremo o Supremo, vai tomar Vai tomar Balsa de precisão Bal bala 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 Balança balança balança, balança de precisão A Justiça conta pobre É balança de precisão A justiça é conta preto É panela de pressão A justiça é conta fome Balança de precisão A justiça é conta preto É panela de pressão Ô Supremo, ô Supremo Todo saco cheio Ô Supremo, ô Supremo Vai tomar não é Vai não é Vai não Vai não Tá, vai nada Vai tomar não é Vai tomar vergonha, velho Vai tomar, vai tomar Amar, amar, amar Amassar a bataria 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 Vamos tratar um cuspe, vamos dar um beijinho Amar, amar, amar Amassar a lataria Ven, ven, ven 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 Foi nas quentinhas Pega a silvica Seu vizinho Pra fazer um lanchinho Bebe batatinha E antes de deixar a gatinha Pararam num dedo escurinho Pra namorar gostoso Gostosinho Ela disse, neguinho Afaste a calcinha Eu tô tão molhadinha Passe seu dedinho Depois se abaixe um pouquinho Aprenda a usar a linguinha Que eu faço pra você Um quadro Aprenda a usar a linguinha Aprenda a usar a linguinha Foi nas cinquenta e lá, pega seu benzinho Pra fazer um lanchinho, peguei com a gatinha E antes de deixar a gatinha Para um vento escurinho Pra namorar gostoso, gostosinho Ela disse neguinho, afasta a calcinha Eu tô tão molhadinha, passe seu dedinho Depois se abaixe um pouquinho Aprenda a usar a linguinha Que eu faço pra você um quadradinho Depois se abaixe um pouquinho Aprenda a usar a linguinha Que eu faço pra você um quadradinho Aprenda a usar a linguinha Aprenda a usar a linguinha Que eu faço pra você um quadradinho Transcrição e Legendas Pedro Negri